Estou muito grata, obviamente, pelo Prémio SES para Jovens Investigadores, porque foi uma forma de reconhecimento de um longo trabalho de pesquisa de doutoramento que resultou em livro, Espetros de Bate-pá, Memórias e Narrativas do Massacre de 1953 em São Tomé e Príncipe, um massacre mais conhecido como Massacre de Bate-pá, que aconteceu em 1953 e que tem tido repercussões em termos memoriais e discursivos, mas não só, ainda hoje, na sociedade santumense. Portanto, em termos pessoais, claro, este prémio deixa-me muito, muito grata. E depois, em termos de reconhecimento simbólico, queria dizer que sinto que é um prémio de reconhecimento simbólico não só pessoal, mas também coletivo, num certo sentido. Por um lado, de reconhecimento das vozes, das inúmeras vozes de santumenses que partilharam comigo histórias e memórias e vivências relacionadas com este evento histórico e que, portanto, permitiram-me ir analisando a evolução das memórias do massacre desde 1953 até à atualidade e à forma como este tem sido comemorado, valorizado ou desvalorizado ao longo do tempo. Portanto, acho que é uma forma de trazer esta... de dar um espaço também renovado a estas vozes que estão no livro, porque acredito que o prémio também ajude a que o livro ganhe uma nova vida agora. Ele foi lançado ano passado, mas imagino que agora traga novos leitores. E depois, acho que também é um reconhecimento simbólico do próprio doutoramento em que esta pesquisa foi desenvolvida, aqui no Centro de Estudos Sociais, o Doutoramento em Pós-Colonialismo e Cidadania Global, porque eu tenho a perfeita noção de que se não tivesse estado inscrita neste doutoramento, se não tivesse aprendido e partilhado tanto com os meus colegas e com os meus professores e professoras, este livro não teria resultado naquilo que é hoje. Portanto, eu acho que a vários níveis é gratificante ter recebido este prémio.